No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. A casa é tempo de habitar, diz vós, em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tem dessemeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebês, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aqueceu. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus, sobre vós, retém o orvalho, o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zosadac, o sumo Sazerdote, todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zosadac, o sumo Sazerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Pai querido, nós estamos diante do Senhor na tua casa para estudarmos um pouco da palavra de Deus, a tua palavra. E nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor fale nos nossos corações. Suplicar, Pai, que o Senhor aplique a tua palavra nas nossas vidas, para que a gente tenha compreensão, para que a gente tenha entendimento, e que, tendo compreensão e entendimento, a gente possa aplicá-la na nossa vida. Fala conosco, nos ensina na tua palavra. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o tema do nosso estudo hoje é a apatia e a indiferença com as coisas de Deus. Para a gente entender esse livro, a gente vê o seguinte. O livro de Ageu, ele é um dos menores do Antigo Testamento. O seu nome significa festivo, podendo indicar que ele tenha nascido num período de festividade. Para entendermos um pouco do livro, precisamos observar duas coisas. Há duas coisas que a gente precisa observar. Primeiro, precisamos observar o contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Com a queda da Babilônia, em 539 a.C., Ciro ordenou que aqueles judeus que quisessem retornar para Jerusalém e reconstruir o templo, tinham permissão para retornar. Diante, então, do decreto de Ciro, um grupo de quase 50 mil pessoas, 50 mil judeus, retornaram e começaram, então, a reconstruir o templo de Jerusalém. Entretanto, surgiu uma grande oposição, uma oposição muito forte por parte dos outros povos que viviam em volta de Judá. E, com isso, a reconstrução do templo ficou parada durante 16 anos. Nesse contexto, então, Deus levanta dois profetas. Ele levanta o profeta Ageu, ele levanta o profeta Zacarias, para desafiarem o povo, para incentivarem o povo, no projeto de reconstrução do templo. E Ageu, então, começou a profetizar no ano de 520 a.C., no reinado de Dario, e profetizou entre agosto e setembro. O segundo contexto da profecia de Ageu, que a gente vê, é o profeta, é interessante que o profeta, ele não pregou contra a idolatria, ele não pregou contra a imoralidade ou injustiça social. Não foi a mensagem dele, não foi a pregação dele. Este não era o problema do povo. O povo não tinha problema com injustiça social, não tinha problema com imoralidade, não tinha problema com idolatria. Qual era, então, o problema do povo? O problema do povo é que eles estavam colocando as suas preocupações, as suas necessidades, acima do Senhor. Eles estavam priorizando a vida deles, a necessidade deles, em vez da prioridade de servir ao Senhor. Eles estavam profundamente desinteressados das coisas de Deus. Estavam desinteressados de servir a Deus, de se envolver com Deus, de fazer a obra de Deus. Que naquele tempo e naquele contexto, fazer a obra de Deus ali era a construção da casa de Deus, era a reconstrução do templo. Quando, então, nós observamos o livro de Ageu, e observamos com cuidado, nós descobrimos o assunto do livro. Qual é o assunto do livro? O assunto do livro é, então, a apatia e a indiferença com as coisas de Deus. Aquele povo era apático, aquele povo era indiferente em relação às coisas de Deus. Eles não se interessavam pelas coisas de Deus. Então, como a gente pode perceber, como a gente pode ver esta apatia e esta indiferença no texto? A primeira coisa que a gente vê, então, é a afirmação do povo, no verso 2. Olha o que o verso 2 vai dizer. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, para aquele povo, a prioridade deles era cuidar da vida deles, era cuidar das necessidades deles, da casa deles, não cuidar das necessidades de Deus, não de construir a casa. Então, por isso, o povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E a gente percebe também essa apatia, sem diferença no texto, no verso 2, lá de Ageu, capítulo 1. Nos versos 3 e 4, a gente vê a afirmação de Deus. Olha o que Deus vai dizer. Veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, A casa é tempo de habitar de vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Então, o que Deus está dizendo para aquele povo é o seguinte, olha, é tempo de vocês viverem em mansões, em casas lindas, em casas bonitas, enquanto a minha casa está completamente destruída, está em ruínas. Isso é. Para vocês, é mais importante cuidar da casa de vocês, terem uma casa linda, bonita, formosa, maravilhosa, e deixar a casa, a minha casa, completamente em ruínas. Então, diante da apatia e da indiferença, o profeta Joel vai desafiar o povo com o chamamento para agir e trabalhar. E ele, então, vai destacar duas coisas. Há duas coisas que o profeta, então, vai destacar. A primeira coisa que o profeta vai destacar, então, é a indiferença e a pobreza do povo. Quando a gente olha os versos de 1 a 11, a gente vai perceber essa indiferença e, consequentemente, a pobreza do povo. Vamos ver, então, essa indiferença do povo. Vamos ver, então, essa indiferença do povo. Primeiro, a indiferença é revelada e não querer envolver-se com as coisas de Deus, como a gente leu no verso 12, que diz lá, assim diz, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Então, para aquele povo, tanto faz como tanto fez construir a casa de Deus. Para aquele povo, o que era importante é o seguinte, a minha casa, eu preciso construir a minha casa, eu preciso ter a minha casa, eu preciso viver muito bem. Agora, a casa de Deus, não é tempo, um dia, quem sabe, a gente pensa nisso, e um dia, quem sabe, a gente vai e constrói a casa. Mas, por enquanto, deixa a casa de Deus lá, largada, lá, destruída, e a gente cuida da nossa vida. A segunda coisa que a gente vê, então, como a gente já leu, essa indiferença constatada na revelação do próprio Deus. Como ele vai dizer nos versos 13 e 4, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Azeu, dizendo, a casa é tempo de habitar de vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruína. Então, Deus pergunta o povo, olha, espera aí, então, para vocês, o mais importante é a vida de vocês, o mais importante são as causas de vocês, o mais importante são as necessidades de vocês, do que vocês cuidarem da minha casa. De repente, Deus pode ter dito para eles, vocês viveram 70 anos no cativeiro babilônico, eu livrei vocês, libertei vocês, para vocês virem, voltarem a viver na terra, para vocês reconstruírem a minha casa. E vocês não estão interessados justamente em cuidar, em reconstruir a minha casa. Agora, vamos ver a pobreza do povo. Então, a gente vê que o povo era um povo completamente indiferente para as coisas de Deus. A outra coisa que a Gil vai mostrar, então, é essa pobreza, essa pobreza do povo. Então, a pobreza, ela é revelada na falta do suficiente para viver. Olha o que diz o verso 6. Deus revela a pobreza do povo. Isso é, por mais que eles trabalhassem, por mais que eles se esforçassem em ter as coisas, eles não conseguiam nada. E Deus mostra isso de uma maneira bem clara. Tem dissemeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para partaibus. Eles comiam, mas continuavam com fome. Bebiam, mas continuavam com sede. Se vestiam, mas as roupas que eles usavam não dava para aquecê-los no frio. E aí, Deus faz uma outra revelação mais grave ainda. E o que recebe salário, recebe o parapolo, não sabe o que é o furado. Parece que ele está falando para muitos brasileiros hoje. O cara trabalha, 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 trabalha. Chega no final do mês, Ele recebe e descobre que está devendo. Não dá para viver. Só vive apertado. Ele coloca o dinheiro no saco, o saco cai embaixo. Não dá, não sobra. Ele não tem como viver. Ele não consegue viver. Ele não consegue viver bem. A segunda coisa que o Joel vai revelar para o povo é que a pobreza é revelada na expectativa frustrada. Olha o que o verso 9 e 10 vai dizer. Esperaste ou muito? E este que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que a casa de cada um de vós corre por conta da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retenham o seu orvalho. E a terra, os seus frutos. Então, aquele povo trabalhava na expectativa de conseguir coisas. Mas, na verdade, eles não conseguiam nada. É o que o profeta disse. Esperaste ou muito? E este que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu, com um assopro, dissipei. O camarada trabalhou como um condenado. Conseguiu. E, quando ele vai para casa, vem uma doença, vem um problema, vem uma coisa extra. e aquilo que ele tinha acaba não dando para nada. Mas, perceba, é Deus que diz que ele... É Deus que diz eu, com um sopro, o dissipei. E aí ele faz a pergunta, por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus não permitia que aquele povo tivesse o suficiente para viver? Por que aquele povo passava necessidades, passava perto? Deus diz, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruína. Ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E se a Deus fala vocês não têm e o pouco que vocês têm não dá para nada, por uma coisa simples, por causa da prioridade de vocês. A prioridade de vocês é investir na sua própria vida. A prioridade de vocês é construir a sua própria casa. Ao mesmo tempo que a minha casa está assolada, está largada, está destruída. E enquanto vocês não pensarem em mexer na minha casa, vocês também não vão ter nada. É isso que Deus diz para ele. Ele diz, por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Isso é. Se a prioridade de vocês, o Agel diz para aquele povo, olha, se a prioridade de vocês é cuidar da vida de vocês, então vocês vão cuidar da vida de vocês. E eu não vou cuidar da vida de vocês. E quando vocês precisarem de mim para que caia orvalho, para que caia chuva, para que tenha uma boa sementeira, vocês não vão ter. ele está dizendo o seguinte, enquanto vocês não mudarem a prioridade da vida, vocês vão viver em pobreza, vocês vão viver uma situação difícil. Enquanto vocês não entenderem que vocês precisam priorizar a minha casa, vocês precisam priorizar as minhas coisas, vocês não vão ter vida boa. E aí a gente lembra, a gente lembra de Jesus em Mateus capítulo 6 verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas que serão acrescentadas. Jesus, ele deixa bem claro o seguinte, que todas as coisas que a gente precisa para a vida, Jesus diz que Deus acrescenta na nossa vida quando a gente coloca a nossa vida na dimensão correta, quando a gente prioriza o reino dele, quando a gente coloca em primeiro lugar a vida, a nossa relação com ele, o nosso envolvimento com ele. por isso que na Bíblia dizem os dízimos são chamados de primícias, são as primeiras coisas. O dia desse estava falando para alguém, olha cara, se você deixar para tirar o dízimo depois, você não tira. Dízimo é algo que você faz logo de cara, fecha os olhos e tira e dá, mas se você primeiro, se você pensar, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou resolver todos os meus problemas e depois vou dar o dízimo, você não dá. É por isso que a Bíblia chama de primícias, é a primeira coisa que eu faço, é isso. Aí vem o contexto, qual é a razão da frustração, qual é a razão da pobreza daquele povo? Deus, então, ele vai, ele explica isso no verso 9, por causa da inversão dos valores, por causa da indiferença para com Deus e suas coisas, por priorizar o que não deve ser priorizado. Por que aquele povo vivia uma vida extremamente difícil? Por inversão de valores, por priorizar o que não é priorizado. por inverter. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Se eu boto as outras coisas na frente, Deus disse, se você quer cuidar da sua vida, você cuida. Se você quer priorizar a sua vida, você prioriza. Mas eu não vou cuidar de você. Agora, se você priorizar as minhas coisas, eu vou cuidar de você. É como Jesus disse, primeiro o reino, o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Naquele contexto que Jesus estava dizendo, quais eram as outras coisas? Era um alimento, era vestuário, era moradia. Quais são, vamos dizer assim, quais são as necessidades mais básicas que nós temos? Deus suple. Eu tenho uma televisão de 50 polegadas, maravilha, gosto de ter uma de 70, eu olho uma de 70 assim e o FIFO assim doidinho para comprar. Mas, uma de 30 não resolve o problema? Mas, eu quero uma de 50, quero uma de 70, eu já vi um numa casa, o cara tinha uma de 80, de 90, assim, aí você tem que comprar uma casa só para a televisão. Mas, uma televisão de 50, de 70, de 80, de 90, de 100, isso é superco. Deus, ele não se compromete a me dar isso. O compromisso de Deus é suprimir as minhas necessidades básicas. É criar condições para que eu tenha aquilo que eu realmente necessito, de alimento, vestuário e moradia. E, para a gente morar, a gente precisa de uma casa, vamos dizer, a gente precisa de uma casa, pode ser uma mansão, pode ser uma casa simples, precisa de um fogão, de uma geladeira, de uma cama, e, de repente, jogo de sofá. Mas eu quero o quê? Um forno micro-ondas, né? Eu quero um forno micro-ondas, eu quero aquela cama king size, aquela pá, dupla, não sei o quê. Eu quero aquele, esse colchão ortopédico, né? Cinco mil, seis mil, dez mil reais, eu quero... Isso é... Mas, peraí, você quer? Compra do que tiver sobrando. Ah, eu não tenho... Bom, você tem dinheiro para comprar a cama, que vai dar para você dormir numa boa. agora, se você quer uma cama que faz massagem, isso é super. Pode ser necessidade, mas pode ser super também. Mas o que que eu realmente preciso? O que a gente real... Se a gente parar para ver o que realmente a gente precisa, Deus não deixa faltar. Ah, mas eu quero comer danoninho todo dia. Aí, cara... Eu sei como isso é bom, quando o Laí ganhava duas vezes mais do que eu, olha, era uma maravilha. Fazia compra todo mês para quatro meses, tinha... Tinha... Tinha danoninho todo dia, era uma maravilha, mas depois ela passou, não ganha nada. aí eu sempre falo, eu sempre cito o Paulo, aprendi a estar contente em qualquer situação. Tem, tem, não tem, não tem. Agora, a necessidade básica nunca faltou. E se a gente olhar para nossas vidas, a gente vai perceber que nunca faltou. E a gente percebe outra coisa, as nossas, as dívidas que a gente acaba construindo, não são dívidas por causa de necessidades básicas, são dívidas por causa de coisas superfas. Se você tem uma dívida por causa... Isso é... É dívida, isso é dívida é aquilo que você não paga. É compromisso assim, tinha que comprar todo mês para pagar aluguel. Isso não é dívida. Agora, se chegou no dia 6 e eu não pagar, aí é dívida. Então, tenho compromissos. Mas, normalmente, as nossas dívidas são feitas por coisas que... por coisas superfas. Não é por causa de que a gente comprou uma casa e a gente se apertou. Não, não é por quê? Porque a gente tinha um carro que custava 50 mil, a gente comprou um carro de 100 mil. gasta um carro de 50 mil, resolve. Mas, tem um carro de 100 mil, é muito melhor. É muito melhor. Mas, isso pode gerar dívida. Mas, aí, o que eu faço? Eu vendo o carro. Resolve o problema. Mas, eu não quero vender o carro. Aí, eu fico apertado. Quando, se a gente olhar para as nossas vidas, a gente vai perceber isso. a gente tem problemas não por coisas básicas que a gente precisa realmente viver. A gente tem problema por aquilo que a gente, por incrível que pareça, se a gente ter ou não ter, não faz diferença nenhuma. É bom você ter um carrão. É bom você ter uma televisão de de 100 polegadas. Entendeu? É, 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 é bom. Você ter um, uma casa lá, com um sistema lá, é, 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 é tudo bom. Mas, precisa 100% disso? Você vive, você pode viver sem isso? Sim. Então, não é necessidade básica. Então, é, o que que aconteceu com aquele povo? Aconteceu a inversão de valores. o povo achava que era mais importante cuidar da sua própria vida do que das coisas de Deus. E aí a gente vê o seguinte, quais foram as consequências? Olha o que os versos 10 e 11 vão dizer. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal sobre o vinho sobre o azeite e sobre o que a terra produz como também sobre os homens sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Quem fez isso? Foi Deus. Ah, mas está dando tudo errado. Peraí, vamos parar por que está dando errado? de repente, é Deus que colocou a mão dele. Eu priorizei o que não era priorizado. Então, ele vai, ele diz bem claro, por isso, os céus retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Deus, ele cortou a abastança do povo. Deus fez com que o povo vivesse apertado, agoniado com problemas financeiros e um certo problema. Por quê? Por causa da inversão de valores espirituais. Então, a gente precisa muitas vezes parar para pensar o seguinte, por que está acontecendo por que está acontecendo isso comigo? Muitas vezes, a gente joga uma culpa no diabo que o diabo não tem culpa. O diabo não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, como o texto diz aqui, é o próprio Deus que vai e coloca a mão e repreende e intervém e faz com que a nossa vida viva seja uma vida apertada, agoniada. Ele diz, eu fiz, eu fiz isso. Olha o que ele, olha o que ele vai dizer no verso 7. Assim, é que ele vai dizer, no verso 6, melhor dizendo, mas ninguém é. E o que recebe, recebe o parapolo num saquetel furado. Isso é, o povo trabalhava, a pior coisa que tem, vamos dizer assim, é você não conseguir ver o fruto do seu trabalho. a pior coisa que tem, você fala assim, rapaz, eu estou trabalhando, eu vi, eu passo 30 dias embarcado, trabalho que nem um condenado, ainda estou morando de aluguel, não tenho nada, dinheiro não dá para nada, não rende nada, não acontece nada. e eu, por mais que eu trabalhe, as coisas não, as coisas não melhoram na minha vida. A consequência dessa inversão de valores, os valores espirituais, em especial, é isso, muito trabalho e pouco resultado. Eu trabalho demais, mas não consigo nada. Mas por quê? Porque Deus fez, Deus fechou o céu, Deus fechou portas, Deus não permite que as coisas aconteçam, por quê? Por causa da minha indiferença para com as coisas dele. A segunda coisa que Joel, então, vai chamar a nossa atenção é a resposta do povo. Os versos 12 a verso 15 vai nos mostrar essa resposta do povo. diante da confrontação que Deus faz com o povo, mostrando a realidade, mostrando o que estava acontecendo, diante da confrontação divina apresentada por Ageu, o povo reagiu com um profundo arrependimento. Olha o que o verso 12 vai dizer. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, o que que acontece? Quando o profeta mostra a realidade do povo, quando o profeta mostra que o povo estava vivendo aquela aquela miséria por causa da inversão de valores, por causa da falta de prioridades, por não investir na casa de Deus, não investir na construção do templo, por não se preocupar com Deus as suas coisas, quando o profeta chama a atenção, o que que acontece? O povo reage, o povo se o povo se arrepende e toma e toma uma posição e toma e toma uma decisão. Quais foram as manifestações de arrependimento do povo? O verso 12 vai dizer, Então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote e todo o resto do povo fizeram o que? Atenderam a voz do Senhor. Isso é, eles resolveram fazer o que? a obedecer a Deus. Fazer o que? Essa obediência a Deus era o que? É eles voltarem a construir a casa de Deus, voltarem a se interessar pelas coisas de Deus, voltarem a servir a Deus. A segunda consequência do arrependimento, o verso 12 vai dizer também, é o temor a Deus. e lá no final vai dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O povo entendeu que o que estava acontecendo com eles era a mão de Deus. Eles entenderam que a vida deles estava uma vida difícil, que eles trabalhavam e não tinham resultados, que nada dava certo na vida deles, porque eles tinham vertido os seus valores espirituais. Entenda o seguinte, Deus não reclama deles de idolatria. Aquele povo foi curado da idolatria lá na Babilônia. Deus não reclama deles de estarem praticando justiça social. O que Deus fala é o seguinte, olha, vocês não adoram outros deuses, mas vocês ao mesmo tempo não adoram autor de Deus, mas vocês também não me levam a sério. Vocês não querem se envolver comigo com as minhas coisas. Terceira coisa, eles resolveram então se envolver novamente com Deus e a sua obra. Olha o que o verso 14 vai dizer, o Senhor despertou o Espírito de Zolobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote, e o Espírito do resto de todo o povo e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor seu Deus. O que que eles fizeram? Eles resolveram obedecer, eles temeram a Deus e resolveram colocar as coisas na dimensão correta. Primeiro Deus e as suas coisas depois as minhas coisas. Diante então do arrependimento demonstrado, Deus fala para o povo. O que Deus vai dizer para o povo? Ele vai dizer, então ageu, o enviado do Senhor falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Quando o povo se arrepende, quando o povo tem consciência que os seus valores espirituais estavam invertidos, quando o povo tem consciência de que o que eles estavam fazendo estava errado, quando o povo se arrepende e toma uma posição de priorizar Deus, a resposta de Deus é simples, eu sou convosco, convosco, eu estou com vocês. O grande problema nosso é quando a gente faz as coisas e a gente não tem certeza que Deus está conosco, quando a gente não tem certeza de que naquilo que a gente está fazendo, Deus está junto, naquilo que a gente está fazendo, tem a aprovação divina, então Deus faz questão de dizer para o povo isso, eu sou convosco, isso é, se vocês resolverem investir a vida em mim, eu vou ser com vocês, eu vou estar com vocês, o que Deus estava dizendo para aquele povo era simplesmente o seguinte, eu vou abençoar vocês, agora que vocês colocaram a vida na perspectiva correta, eu vou abençoar a vida de vocês, Deus só, Deus só nos abençoa quando a gente coloca a vida na perspectiva correta, primeiro Deus, e depois as outras coisas, Paulo coloca isso, Paulo coloca as prioridades da vida de uma maneira bem clara, lá em Efésios capítulo, capítulo 5, como Paulo estabelece prioridades, ele coloca, primeiro ele coloca no verso 18, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, a coisa prioritária na vida é a gente, é a nossa relação com Deus, não há nada na vida mais importante do que termos uma relação correta com Deus, segunda prioridade na vida que Paulo vai colocar então, é relacionamento conjugal, ele vai dizer maridos, a mãe, vossas mulheres, mulheres, seja submissa ao vosso marido, segunda prioridade é a relação conjugal, primeira coisa importante na nossa vida é Deus, segunda coisa mais importante na nossa vida é o nosso cônjuge, terceira coisa mais importante na vida que Paulo vai dizer, filhos, pais não provoquei vossos filhos, a ira, filhos sejam submissos aos vossos pais, coisa mais importante na terceira coisa, terceira prioridade são os filhos, se eu não tenho um relacionamento correto com Deus, entenda isso, se eu não tenho um relacionamento correto com Deus, eu vou ter problema no meu relacionamento com o meu cônjuge, e se eu tenho problema de relacionamento com o meu cônjuge, eu vou ter problema de relacionamento com os filhos, porque, porque, porque muitos filhos aí são problemáticos, vai ver os pais, é só olhar os pais, só olhar os pais, aí Paulo coloca, vamos dizer assim, Paulo coloca a quarta prioridade, qual é a quarta prioridade? É trabalho, servos e patrões, e a última prioridade é ministério e a igreja, entenda, se eu não estou bem, se eu não estou bem com Deus, eu vou ter problema conjugal, se eu não estou bem com Deus, se eu tenho um problema conjugal, eu vou ter problema com meus filhos, e se eu não estou bem com Deus, não estou bem com a esposa, não estou bem com os filhos, vou ter problema no trabalho, e tudo isso vai desembocar onde? Na igreja. Se o filho não obedece o pai, ele vai obedecer o pastor? Não vai. Ele não vai. Se a pessoa é rebelde em casa, ele vai ser rebelde na igreja. Se ele dá na cara da mulher em casa, ele vai querer dar na cara de qualquer um na igreja. Porque a igreja é o reflexo da família. Porque somos uma família. Aí o que acontece? Nós invertemos prioridades. Nós colocamos trabalho acima de tudo. E a nossa relação com Deus vai embora. Aí eu digo, não, estou trabalhando para dar uma vida melhor para os meus filhos. Só que daqui a 30 anos, seus filhos vão embora. E se você não tiver uma vida melhor com a sua esposa, eles vão deixar você sozinho ou vai botar você no asilo. Porque são raros os filhos que cuidam dos pais. Porque eu sempre falo, no final da vida, só quem você vai ter para cuidar de você é o seu cônjuge. Só ele. Porque só ele vai te aturar. Ninguém mais. Só ele vai te aturar. Mas se você não tiver um bom relacionamento com ele, lá na frente você vai ter futuro, você vai ter problema. Aí tem gente que se envolve com a igreja e esquece a família. Está casado com a igreja. Uma mulher chegou para o pastor um dia. O pastor chegou em casa, a mulher tinha ido embora e ela deixou o recado. Viva com a sua amante. A igreja. Porque o pastor só viveu em função da igreja, não cuidava da família. Se a gente coloca as prioridades no lugar certo, a gente não vai ter problemas. Concluindo, talvez não estejamos na mesma condição do povo de Judá, não temos feito nada de grave, mas não queremos nada com Deus, não queremos compromisso, não queremos envolvimento. Talvez a gente não faça nada de grave, nossa vida é boazinha, direita, é perfeitinha, religiosamente perfeita, mas a gente não quer envolvimento com Deus e com as coisas dele, como aquele povo. Está tudo perfeitinho, está tudo bom assim, deixe do jeito que está. Estar sentado no banco é o máximo que podemos fazer. Então, se isto é a nossa realidade, este texto se aplica a nós. Se a gente acha que o máximo que a gente pode fazer é vir na igreja, sentar no banco, dar o nosso dízimo, e a gente já fez tudo o que tinha que fazer, de repente tem alguma coisa errada com a gente. E a gente não sabe o porquê Deus não está nos abençoando de todas as áreas que a gente realmente precisa. Infelizmente, nós vivemos essa realidade hoje, dessa apatia e dessa indiferença do povo com as coisas de Deus, que se tornou, vamos dizer assim, muito grande com essa pandemia. Essa pandemia mostrou claramente o quanto a gente não está nem aí, não é para a voz do Brasil, não, não está nem aí para a voz de Deus. Não quer saber, estou bom, estou quieto no meu canto. Mas, no máximo, eu assisto o culto pela internet. Entendeu? Mas não da minha igreja, daquele super pastor. Mas aí, como o pastor falou, você idolatra aquele pastor, aquele evangelista, e você dá oferta até para ele, mas quando você está doente, quem vai orar por você e com você? Quando você está com problema na família, você vai ligar para o grande televangelista para ir na sua casa? Ele vai na sua casa? Vai ligar para o bam, bam, bam? Ele vai? Não vai. Quem vai é o pastorzinho lá, que a gente não dá nada para ele, ele que vai, ele que vai orar, ele que vai, vai coisa. Então, a gente idolatra gente que não pode ser idolatrada. Para a semana que vem, nós vamos estar estudando a outra parte do livro, uma mensagem de Deus ao seu povo. e isso versículo 2, E aí E aí E aí E aí E aí